Já imaginou construir seu próprio veículo? Na UFSM existe um grupo que projeta, fabrica e testa um protótipo off-road, utilizado em locais não pavimentados ou de difícil acesso. O nome do carro é Baja e a equipe é a Bombaja. É apaixonante pelo espírito de competição que a equipe se transforma, no caso. A competição que o João destaca é a Baja Sai, um evento com etapas regional, nacional e internacional. O Bombaja existe desde 2003 e todos os anos participa de pelo menos duas competições. Então a gente trabalha aqui e vai para a competição para disputar com outras universidades esse desafio. Então todas as universidades do Brasil, praticamente, são 92 universidades que têm equipes de Baja. Então esse é o desafio do projeto. O protótipo atual do Bombaja é o UFSM BJ16. O carro chega até 54 km por hora em linha reta. O motor é de 10 HP e ele é um motor estacionário. É um motor relativamente fraco, de bomba d'água, porque assim é restrito pela competição. Porque o objetivo não é testar a qualidade do teu motor, ou se tua universidade tem dinheiro ou não para comprar um motor melhor, mas sim ver a engenharia por trás do projeto. O BJ16 foi o grande vencedor do Baja Sul 2019, realizado em Caxias do Sul em novembro deste ano. Vai um baita prêmio, pelo fato de também a nossa equipe ter, há 11 anos a nossa equipe não ganhava. E todo mundo que convive com nós sabe o quanto a gente dedica aqui, a gente passa o tempo daqui. E o primeiro lugar geral do Baja Sul, do Baja Sul e do Baja Sul, e também a melhor equipe do Rio Grande do Sul, vai para... Baja Sul, número 2! Na competição, as equipes têm que passar por 11 provas. A primeira é a avaliação de segurança, tanto do protótipo quanto do piloto, que tem que se soltar dos cintos em até 5 segundos. Só aí ele está apto para competir. Valendo! São avaliados seis subsistemas do carro. Freio, suspensão, estrutura, design, ergonomia e transmissão, e gestão e comunicação. A Helena é responsável pelo design e comunicação, e encontrou no Baja o... algo a mais que procurava na faculdade. Eu sempre soube que eu tinha alguma coisa diferente além da comunicação, que eu queria ir numa área diferente, que eu queria conhecer pessoas diferentes, e que eu sabia que isso ia ser bom para o meu desenvolvimento pessoal. Tanto é que agora eu estou desenvolvendo um TCC na área, sobre publicidade off-road, também um pouco estou estudando designs off-road. O design desse carro foi meu primeiro experimento. Além dela, outros 27 voluntários, estudantes do ensino médio e de diversas graduações, participam do grupo. O Baja Sai auxilia no aprendizado destes acadêmicos e também oportuniza contatos profissionais. Ela é organizada por engenheiros, pela Sociedade de Engenheiros da Mobilidade. Então, todos os juízes que estão avaliando cada projeto, freio, suspensão, transmissão, que estão auxiliando na organização da competição, são engenheiros de alguma empresa. Então, a gente já tem um contato com engenheiros, eles têm já olhares próximos para captar a gente nesse meio. Aqui na Bombaja, a gente é quase uma família, porque a gente está sempre junto, tem muitas pessoas que são de fora e veem a Bombaja como uma família. Então, tem todo um sentimento por trás do projeto. Um, dois, três, volem a Bombaja!